44 gols na rodada, recorde do ano, mais um foi especial. O Globo Esporte fez uma análise detalhada do golaço de Diego Souza do Palmeiras. Golaço de tirar o fôlego, de duvidar dos próprios olhos. Primeira reação, sobressalto. Maravilhoso, cara, maravilhoso. Fiquei muito feliz, né? Golaço, a maneira como ele pegou assim foi impressionante. São esses grandes momentos que fazem diferença no nosso futebol. Segunda reação, elogios. Com certeza o gol mais bonito do Campeonato Brasileiro. Mas pegou muito bem, cara. Muito bem, sei lá. Um gol que foi, acho que foi obra de Deus. É o gol do Campeonato, né? O gol do ano. Terceiro estágio, as explicações. O mais difícil, eu acho que foi o raciocínio rápido. Além da técnica, a precisão, a categoria para fazer aquilo lá. É uma bola que não está esperando, não o companheiro que se passou, né? Deu tudo certo, né? A bola veio numa altura boa, ele teve uma boa precisão e foi feliz também, né? O mais importante naquilo ali foi a decisão que ele teve rápida, né? Ele pensou e executou rapidamente. A diretoria do Palmeiras anunciou. Vai fazer uma placa para o gol. Mas o Diego Souza? Ah, foi modesto. Foi um gol bonito, que ajudou muito a equipe do Palmeiras. Ele confessou, já tinha tentado outras vezes. Uma vez, jogando pelo Grêmio, eu tentei uma situação como essa. E o campo era um pouco menor e o goleiro tirou antes dela entrar. E em outras situações, não consegui nem acertar o gol. Agora o golaço como você ainda não viu. Analisador tático. Diego estava a 53 metros do gol na hora do arremate. A altura da bola, bem, essa informação a gente vai ficar devendo, viu? Diego fez o favor de tirar a bola da tela, impossibilitando os nossos cálculos. Agora, por este replay, dá para ver Jhonilson fechando os olhos na hora do chute. Os jogadores correndo, olhando a bola voar. As bandeiras atrás do gol indicam. O vento batia para o lado esquerdo. Talvez, a força da natureza tenha contribuído aí para a bola não sair. Caiu no cantinho direito, rente a trave. O jogador que ainda foi atrás da bola, né? Tentando ver se ele conseguia pegar. O nome do zagueiro que não chegou a tempo? O Erley. Olha, olha, viajou muito, né? Fui correndo. Na hora que... Na hora que eu fui ver, já estava dentro do gol. Será que o gol de Diego Souza foi mais bonito que outros, parecidos, que saíram este ano? Mascara do Catani. A bola vem mansa, não tão forte como a de Diego, mas foi um golaço. Adriano do Misto, Mato Grosso do Sul. A bola também veio bem mais devagar que a de Diego Souza, mas foi no alvo, encobrindo o goleiro. Nada comparado à precisão do palmeirense. Palavras. Impressionante. A técnica, a categoria e a precisão. Maravilhoso, cara. Maravilhoso. Dificílimo. E felicitações. Diego Souza arrebentou. Parabéns. O Diego está de parabéns. E parabéns para o Diego.